Música Assim encerra a fase de participação de propostas de ideias do Orçamento Participativo Jovem. Foram 34 sessões, onde participaram mais de 2 mil alunos que apresentaram cerca de 900 propostas. Estes números são extraordinários, são recordes, são mais elevados do que o ano passado e do que o ano anterior, mas mais do que números eles encerram um enorme potencial e demonstram que por trás de cada participante, por trás de cada proposta, há de facto uma cidadania ativa, fervilhante e que este projeto está a ganhar asas. Música